Olá, eu sou a Artemisia Rui Bambino Eu tô aqui no vosso canal Andscord V... Andscord Artemisia Nataniel Eu vou falar do vosso canal... Como é que é pessoal? Tudo fechado aqui? Fala o vosso homeboy, bem-vindo Nataniel Aqui é Mr. Bambino Sejam todos bem-vindos ao meu canal E ah, nunca mais gravei aqui Alguns eles vão estar sempre em casa Então, quem não se inscreveu no canal, é novo né Então aproveita aí se inscrever no canal Deixam o like no vídeo Pra poder me ajudar aí Me sigam no Instagram Bem-vindo Nataniel E se puder depois de ver o vídeo Fazer uns comentários Então, hoje De nada mais e nada menos do que A música que custou 148 milhões de quanzas Então, rode a vinheta Pessoal, Angola tomou-se independente em 1975, no dia 11 de novembro E por causa dessa data Ahn... O que? Quero clicar aqui Quero fazer o que? Fica aqui Me apresenta aí no teu canal Queres para te apresentar? Senta aqui Senta O que é Nataniel David Então pessoal, hoje vamos falar dos 148 milhões de quanzas A produtora do Big Nelo Ganhou concurso público E foi-lhe Obrigado a cantar uma música Dedicando a essa data da independência Então o governo Desembolsou 148 milhões de quanzas Se eu te desse esse dinheiro na mão Poderias fazer com o que? Queria, queria Queria fazer uma casa Ahn... E comprar as minhas coisas pessoal Pessoal, eu não vou comentar muito Tipo Eu não dou a culpa no Big Nelo No Cota Big Nelo Eu dou a culpa na pessoa que pagou Nesse caso O governo Mas eu tenho um comentário de uma outra pessoa E preste então atenção nesse mal É, lá vai Angola a produtora do Big Nelo Tá cobrando uma música 148 milhões de quanzas A Big Nelo Isso é uma brincadeira, pá Cê sabe o que que nós vamos fazer com esse dinheiro? O hino nacional em Angola Avante Não se pagou nada Foi tudo a custo zero Big Nelo faz o seguinte Devolve o nosso dinheiro E fica com teu hino Descompassado Com boa de músicos Novos talentos Tá lá pra saber, Big Nelo Tô muito chateado contigo O ABC tá chateado contigo O Mayacool tá chateado contigo O Riquinho tá chateado contigo Todo mundo tá frustrado contigo Big Nelo Dá o nosso dinheiro Fica com teu hino, mano Eu sou o líder Porque eu só falo a verdade Big Nelo Todo mundo tá frustrado contigo Se uma música vale todo o valor E quanto mais um álbum Imagina aí num álbum feito pela produtora do Big Nelo E a custeada pelo governo Quanto é que seria Lá peço imensa desculpa O vídeo não é esse? Esse é do E agora vai Então o áudio Olá E ouvem mesmo já ouvem Para a vossa boa informação Eu não quero ver nenhum cantor E mais já fazer live E postar Iban Vosso dinheiro Já metemos no hino Vão lá se acertar Com o Big Nelo E cada um tira a metade dele Não quero mais ver cantor A meter e botar Todo o vosso dinheiro Durante 5 anos Já tá diminuindo Vão nos fazer parceria Não te comento Não te comento Mas eu Já fiquei muito triste Por causa disso Há muitas mixas aqui em Angola São muitas mixas Tem mixas nas escolas Mixas nas canoas Desembolsaram há pouco 12 milhões de coazes E deram canoas sem motores Tem a mixa dos muros Do cemitério Já são muitas coisas Então tem mais essa mixa da música Acho que essa é a música Mais cara de Angola Acho que também de África 148 milhões de coazes Pessoal Imagina Esses valores Dava pra investir Ou ajudar pessoas Desfavorecidas 148 milhões de coazes E criar cestas básicas E dar pra mais pessoas Angola é um país rico Mas com pessoas pobres Dá-se conta que O governo só tem dinheiro Ou só não tem dinheiro Quando é pra ajudar a população E aí por conta disso Custearam uma música Com esse valor De 148 milhões de coazes Muito dinheiro Mas são eles que Organizam lives E colocam IBAM Pra população Que já é pobre Contribui do seu bocadinho Pra poder ajudar Maioritariamente A população pobre Pessoal O vídeo é isso aí Se inscreva no canal Se você é novo Me ajuda a crescer Partilha o vídeo E aí eu sou bem-vindo A Thalina Que é Mr. Bambino São umas coisas especiais Se liga Tchau 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 Tchau